E como forma de levar dignidade e cidadania às vítimas de violência, foi criado o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. O sistema será formado por comitês e mecanismos estaduais de combate e prevenção à tortura, além de conselhos penitenciários, estaduais, corregedorias e ouvidorias de polícias. Sobre o assunto, eu converso com a Ana Paula Moreira, da Coordenação Geral de Combate à Tortura. Boa noite. Como vai ser estruturado o sistema e o Comitê de Combate à Tortura? Quem vai fazer parte? Boa noite, Priscila. O sistema é formado por órgãos constituintes, que são o Comitê Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o órgão do DEPEN. E entre esses órgãos que você já citou, podem integrar o sistema outros órgãos e instituições que trabalham com o tema de prevenção e combate à tortura nos estados e em municípios. Então, nós esperamos contar com conselhos de direitos, conselhos tutelares, órgãos do sistema de justiça, da vara de infância, da área prisional, enfim, uma série de órgãos que já trabalham com isso nas suas regiões e que agora poderão ser agregados ao sistema, trabalhar integradamente. Na prática, como esse sistema de combate à tortura vai funcionar? Olha, o foco principal desse sistema é trabalhar com a discussão das políticas e ações de prevenção e combate à tortura e também com a grande novidade que é o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um grupo de 11 peritos que vai ser constituído, especialistas na área de prevenção e combate à tortura, que vão visitar os locais de privação de liberdade, fazer recomendação aos governos, aos gestores, à sociedade em geral. E isso é uma mudança de paradigma, é tratar a prevenção à tortura como um grande e forte instrumento para erradicar essa violação. Muito obrigada pelas informações. A instalação desse Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é um compromisso já adotado com as Nações Unidas pelas principais democracias do mundo. Renata. Renata.